Hoje eu vou apresentar a você... Sejando agora no programa, que é isso? Pela primeira vez, pessoal! Pela primeira vez, pessoal! Pela primeira vez, pessoal! Pela primeira vez, pessoal! O conceito de farmácia nos dias de hoje mudou muito, se a gente for comparar, de uns anos atrás. A Farmaz está entrando pela primeira vez no nosso programa e justamente com esse conceito diferente. Por quê? Você não vai encontrar só medicamentos, não é verdade, Zé Luiz? É verdade. Tem tudo que você possa imaginar, passando por xampus, esses bonitinhos para as crianças, né? Com a carinha do Mickey, do Pato Donald, tem frasqueira para os adultos. Para as crianças também e para as mamães, as fraldas Johnson, que estão com uma super promoção nesta semana aqui, já entrando pela primeira vez no Shop Tour. Qualquer tamanho da fralda Johnson, um pacote, você paga R$ 6,14. Está vendo, mamãe? Essa promoção vale na Farmaz, de São Caetano do Sul e também da Vila Helena, lá em Santo André. E tem outras opções para você aproveitar tudo que você imaginar que você possa encontrar nas boas farmácias hoje em dia. Na Farmaz tem também, inclusive, descontos em medicamentos em até quanto por cento? Nós vamos fazer uma promoção diferenciada para essa promoção do Shop Tour, tá? Então tem muitos medicamentos com 30% de desconto, você liga, fica sabendo o preço na hora. Por exemplo? Por exemplo, Adalat, Aerolim, Antac, Digoxina, Lozec, Prozac, entre muitos outros. Desde que a pessoa traga a receita médica, né? Vale lembrar que a promoção é isolada, diferente das outras farmácias. Só para essas duas farmácias que eu comentei. Exatamente. Correto. Agora, nas compras, acima de 15 reais, você já leva uma revista como essa de brinde. Essa revista fala de saúde, de beleza também, né? E dá umas dicas muito interessantes. Vamos continuar fazendo um tour por aqui para você ver mais de pertinho o que você pode encontrar. Medicamentos, nós já comentamos, tem alguns com até 30% de desconto e tem também a parte de brinquedos. Tem carrinho, tem moto, tem tanta coisa diferente. Você chega aqui e faz a festa também, viu? De segunda a sexta-feira, das 8h às 8h, sábado e domingo, dias 13h e 14h, eles também vão abrir das 8h da manhã até as 8h da noite. Avenida Doutor Augusto de Toledo, 916, que esquina com a rua São Paulo, isso em São Caetano do Sul. E tem também na Vila Helena, em Santo André. O telefone é 453-7938 ou 717-8277. Dependendo do valor, eles também entregam a domicílio. Agora, se você quiser uma aspirina, vocês vão entregar, não vão? Tem uma pequena taxa. Ou então, você consulta o valor mínimo para entrega, entregamos para você. Faro mais.